Quase toda mulher já passou por uma crise com os cabelos, não é mesmo? Pode parecer normal, no entanto, em muitos casos a insatisfação interfere no psicológico e nessa hora é bom ligar o alerta. O cabelo e a autoestima da mulher estão sempre ligados. Ele evidencia sua identidade, o seu estilo, o seu humor, além de ser símbolo de empoderamento feminino. Alguns cuidados ou até mesmo uma mudança radical podem ajudar na autoestima. E quando a autoestima atinge a pessoa, ela acaba deixando os cuidados com aparência de lado e não tendo disposição para nada. Pensando em elevar a autoestima das mulheres marilienses, a Prefeitura Municipal de Marília, por intermédio do Fundo Social de Solidariedade e Secretarias Municipais de Assistência Social, Direitos Humanos, Cultura e Saúde, firmou uma parceria inédita com a empresa de cosméticos Labrisa Cosmetics. Durante uma semana, a Carreta da Beleza, salão de beleza itinerante da empresa de São José do Rio Preto, percorreu todos os CRAS, Centro de Referência e Assistência Social da cidade, levando diversos serviços de estética, bem como de vários tratamentos, como corte, pintura e hidratação capilares. Quem passou pela transformação, aprovou. É bom, né? É bom para nós, que nós estamos precisando mesmo. É bom para o dia a dia, para dar aquele up na gente, dar aquela diferenciada. Às vezes a gente está com algum problema, alguma aprovação, aí vem a Labrisa juntamente com a Prefeitura e dá essa oportunidade para nós. Isso mostra que a gente não está sozinho. E eu gostei muito, porque eu estava precisando. Essa semana foi de aprovação e a Carol sabe, então eu estou muito contente. Quero muito que Deus abençoe a eles, onde eles vão, onde eles passam. E é isso, não tenho muito o que dizer, mas para mim é importante. É um dia de cada vez. A gente deita, se não der certo, amanhã a gente levanta e começa outra vez. Como era a Elane antes de passar aqui pelo salão e a Elane depois? Cabeça cheia e triste, agora começa uma nova etapa, um novo corte e uma nova etapa da minha vida. Antes eu cheguei aqui bem chateada, bem triste, bem revoltada com as provações que eu estou passando, mas hoje muda tudo. O corte mudou tudo, meu rosto mudou tudo. O intuito do nosso projeto é um resgate de autoestima com a mulher. Nosso projeto vem com o intuito de resgatar a mulher que, às vezes, com a autoestima colocada abaixo, com as adversidades da vida, não consegue ter um atendimento, um atendimento prioritário, um atendimento de amor, um atendimento de cuidado. E é justamente isso a nossa ação. Nós pegamos aquelas mulheres debilitadas, as mulheres que, às vezes, não conseguem se olhar no espelho, e através de um corte de cabelo nós conseguimos devolver a autoestima delas. O projeto da Labrise, desenvolvido pelo Suelio, foi um projeto que busca renovar a autenticidade de cada mulher, porque toda mulher tem a sua beleza. Basta, às vezes, um toque de um profissional para que ela se sinta linda e maravilhosa. O cabelo vai além da estética. Ele mostra a sua personalidade, quem é você. Seja curto, longo, liso, cacheado, colorido. Ele comunica e te identifica. Logo, ele também é um dos principais motivos para você se sentir bem com a sua aparência e gerar autoconfiança. Logo que ficou sabendo da vinda da carreta no bairro, Dona Neuza Fernandes não pensou duas vezes. Ah, eu gostei. Na hora que falaram, eu achei muito bacana essa atitude de vir trazer essa parte, porque nem sempre a gente tem condição financeira de fazer, porque é muito alto o valor. Então, eu achei muito bacana. Eu gostei muito. E o que a senhora vai sentir o antes e o depois da transformação? É, agora isso daí vamos aguardar para o depois, né? Mas eu acredito que vai ficar bom, porque a gente veio aqui para isso, né? Dona Neuza, como que foi a Dona Neuza antes e depois de passar aqui na Labrisa? Ah, eu estou muito feliz. Eu gostei do resultado e quero agradecer, assim, a esse projeto, agradecer a Deus por ter essa oportunidade e estou muito feliz. Aumentou a autoestima? Ah, claro que sim. Claro que aumentou. A gente sabe, se sente valorizada, né? Assim, depois de passar por isso, de passar por essa transformação, né? Eu estou muito feliz. A mulher, Rogério, ela é muito sensível, ela é intuitiva, ela é amorosa, ela é carinhosa e ela precisa nutrir isso dentro do coração dela. Ela precisa desse apoio. Então, nós vemos isso como levar a autoestima para essas mulheres. A carreta permaneceu em Marília durante a Semana do Idoso. Para o Secretário Municipal de Assistência Social, delegado Wilson Damasceno, a proposta da semana é valorizar a longevidade ativa, trazendo ações voltadas às pessoas da melhor idade da cidade. Realmente está se revelando uma extraordinária ação a favor da autoestima da pessoa, acima de 50 anos. Foi uma iniciativa da primeira-dama, a dona Selma Regina, de trazer essa parceria junto com a assistência. E, como disse, desde o início, desde a abertura, está havendo, assim, uma grande adesão. As pessoas estão chegando e indo embora, renovadas. Então, isso para nós é motivo de muita honra, de muita gratificação de fazer um trabalho como esse. Porque a assistência, ela visa isso, visa o desenvolvimento da pessoa humana. Nós temos ações agora, em conjunto com o Conselho Municipal do Idoso, que será realizado agora esse mês aqui, de integração daqueles que são atendidos no nosso serviço, dos idosos que são atendidos. Nos CRAS, como aqui, também nos Centros Dias do Idoso, haverá um café da manhã, dois cafés da manhã, com baile e com roda de conversa. Enfim, ações que buscam, sim, que as pessoas possam, no seu dia a dia, ter aí uma paz interna, interior, e a alegria do ser, né, que é o que tem sido mostrado aqui todos os dias, a primeira dama, que teve essa iniciativa, a gente tem passado em todas as apresentações da Labrisa, que estão aqui fazendo aí a hidratação, o corte de cabelo das mulheres, e a gente percebe realmente essa transformação, né, que realmente renova o ser, e isso é o nosso propósito. A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira dama do município, dona Selma Regina Alonso, afirmou que uma pessoa com autoestima elevada tem uma saúde mental e emocional equilibrada, e, mesmo com todos os padrões de beleza impostos pela sociedade, se ama e se valoriza. Além disso, são pessoas mais seguras no âmbito pessoal e profissional. Essa carreta é a carreta da beleza. Ela já tem percorrido o Brasil inteiro, vários estados, mais de 250 cidades. É um desejo que nós tínhamos, né, esse desejo de trazer essa carreta para a nossa cidade, para oferecer esse tratamento de beleza para nossas mulheres. E a Secretaria da Assistência abraçou esse projeto, com o apoio do Fundo de Solidariedade. E nós estamos, assim, realizados e felizes com esse projeto aqui na nossa cidade. A carreta da beleza, Salão de Beleza Itinerante da Labrisa, é um caminhão adaptado e equipado com acessórios, móveis e equipamentos de um salão de beleza profissional. O caminhão é projetado com armários, filtro de água, ar-condicionado, lavatório, duas posições para permitir o atendimento mais ágil. O Salão Itinerante é equipado com uma plataforma de acessibilidade. Parceria entre a Prefeitura de Marília e Labrisa tem como foco atender mulheres em estado de vulnerabilidade. Que é um projeto onde as prefeituras contratam a carreta da beleza itinerante Labrisa e elas vão atender mulheres em estado de vulnerabilidade e resgatando, assim, a autoestima dessas pessoas, né? Então a gente, às vezes, encontra pessoas que nunca usaram shampoo e se tiverem que usar o shampoo vão deixar de comprar o leite para o filho. Então a gente, através das prefeituras, a gente acaba mostrando para os prefeitos, para as primeiras damas, para as prefeitas, quem está envolvido no meio público, da importância desse resgate da autoestima. E aqui em Marília não foi diferente. Quando apresentamos o projeto para a dona Regina Alonso e para o seu Daniel, eles ficaram encantados porque nós já passamos em mais de 250 cidades no Brasil, no estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia. E eles, de prontidão, quiseram fazer essa ação e a gente acredita que esteja sendo um sucesso, né? Então é importante a prefeitura, o poder público cuidar da saúde dessas pessoas, porque, na verdade, beleza também é saúde. Quando a gente está falando de cuidar da mulher, resgatar o sistema da mulher, nós estamos tirando essa mulher da depressão, nós estamos tirando essa mulher da tristeza, nós estamos resgatando, na verdade, a autoestima dela. E isso também faz parte da saúde. Queria aqui agradecer todos de Marília, né? Agradecer o Damasceno, secretário, que de prontidão também acatou, gostou da ideia. E está sendo esse sucesso aqui. E possivelmente, conforme a gente está falando com a dona Regina e com o seu Daniel, a gente estará fazendo aí, talvez no mês da mulher, mês de março, mês das mães, novamente essa ação, como está sendo feita nessa Semana do Idoso aqui em Marília. Para o CEO da Labrisa, Marília colheu o projeto de uma forma surpreendente. Na verdade, a gente faz assim. A gente traz dois profissionais nossos e, todos os dias, a gente traz mais três profissionais da cidade para que possa conhecer os produtos também da Labrisa, né? E aí, esses profissionais, quando eu cheguei hoje aqui, eles me disseram que Marília tem um tratamento diferente. Marília acolheu eles com a... totalmente... com uma forma mais carinhosa. E a gente fica feliz, né? Porque entender o projeto, a primeira dama, a dona Regina, é realmente surpreendente. Todos os dias diz que está aqui, envolvida com a ação. E é isso que a gente quer. Eu acho que é resgatar, a gente vê aqui hoje as meninas, as mulheres felizes, né? Todas elas fazendo um tipo de tratamento, hidratação, outras cortando o cabelo, outras só lavando. E é isso que a gente quer, é resgatar a autoestima dessas mulheres. É algo que eu gostaria de frisar bastante, porque nós percorremos aí cidades do interior de São Paulo, interior do Mato Grosso, Paraná e Marília. Marília com certeza se destacou muito com a gente, porque a gente chegou aqui, uma extrema organização, profissionais ímpar, capacitados, um acolhimento, porque a mulher que chega até aqui, ela já vem às vezes meio acanhada, meio envergonhada. Então a triagem que as meninas do CRAS já fazem no começo do atendimento, até elas chegarem até a gente, é de incrível admiração. A gente assim ficou muito encantado mesmo. A Labrisa foi fundada há quatro anos, após um longo período de maturação, para realmente entrar no mercado de cosméticos. Eu digo que a Labrisa é uma empresa com uma solução para o salão de beleza. A Labrisa não está na internet, a Labrisa só é vendida nos salões de beleza. E a Labrisa, quando eu digo que ela é uma solução para o salão, porque a Labrisa tem o seu departamento de imóveis para salão, a Labrisa tem o seu departamento de design para salão, a gente faz o projeto do salão das pessoas que queiram empreender nisso. A Labrisa tem uma escola de formação de profissional, que é o segundo passo que nós vamos dar em Marília, a pedido da primeira dama. Ela quer montar uma escola de cabeleireiro em Marília, para a formação dessas pessoas. E a Labrisa estará junto com eles nesse projeto aqui em Marília. E a Labrisa, a estrutura dela, é uma empresa que tem 17 anos de pesquisa do mercado. Nós estamos comercializando o produto Labrisa há quatro anos, mas foram mais de 12 anos de pesquisa para que viesse com um produto diferenciado. Sem sombra de dúvida, hoje o melhor produto capilar do Brasil é o produto da Labrisa. Hoje, a Labrisa tem no seu portfólio 94 produtos, e para 2025, uma linha de esmalte estará sendo lançada no mercado. Hoje, a Labrisa tem no seu portfólio 94 produtos. No final desse ano, nós estaremos lançando a linha de esmalte, com mais 44 tons de esmalte, e no princípio do ano, a linha de maquiagem. Então, quando a gente diz que a Labrisa é a solução para o salão, a gente quer oferecer, além dos shampoos, tratamentos, nós queremos oferecer o esmalte, a maquiagem para o salão, além dos móveis que o salão também terá dentro com a marca Labrisa. A Labrisa trabalha no sistema de distribuidores. A gente tem distribuidores no Brasil, nós não trabalhamos com sistema de franquia. Nós temos parceiros, que são nossos distribuidores. Aqui em Marília, estamos começando aqui com o Atila, Atila Matar, é um empresário da cidade, que acreditou no projeto da Labrisa e está vindo com a Labrisa aqui para Marília, para a região de Marília. Então, a gente fica muito feliz que as pessoas estão enxergando aquilo que a gente acredita, que é um produto que possa oferecer para as pessoas, aquilo que realmente ela performa, que oferece, que se compromete. Então, a gente está muito feliz com a vinda do Atila aqui para a região de Marília. A Labrisa, ela atende na linha profissional todos os tipos de cabelo. Então, a gente tem uma linha completa de produtos, tá? E a gente consegue tintura, a gente tem tintura, a gente tem a linha de tratamento. Então, todos os produtos, para todos os tipos de cabelo, a Labrisa tem. A Labrisa hoje, ela está presente em outros países. A gente exporta para os Estados Unidos, para o mundo árabe. Então, é um produto que já tem uma aceitação no mercado, é um produto que já foi testado, foi avalizado. E agora a gente está fazendo o trabalho de expansão da marca nos salões profissionais aqui de Marília e de região. E parece que tem até produto vegano, é isso? Isso, a gente tem uma linha de produtos vegano. E para atender, que hoje é uma necessidade, é uma demanda do mercado muito grande por esse tipo de produto, então a gente já tem esse produto na nossa linha também. E o ano que vem, a gente vai ter toda a linha de cosmético, maquiagem, esmaltes, enfim, a linha completa. A Labrisa trabalha no sistema de distribuidores. A gente está fazendo a parte comercial dos produtos da Labrisa, onde as pessoas, onde o público em geral vai encontrar. Ela vai encontrar necessariamente no salão de cabeleireiro. Então, a gente está ainda em desenvolvimento da equipe comercial, certo? Mas você hoje já encontra os produtos da Labrisa nos salões de cabeleireiro aqui de toda a cidade. É a região aqui de Marília, o Atila vai estar divulgando próximo em todos os salões. O produto da Labrisa só é vendido em salões, então quem quiser conhecer o produto da Labrisa pode procurar os melhores salões de Marília, que o produto estará lá e estará numa condição boa para que eles possam usar esse produto, para que possam conhecer esse produto. Então, onde encontrar o produto da Labrisa, em todos os bons salões de beleza de Marília e região, ele estará. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema FAESP Senar. São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colhe a paz. Telecontrol. O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPO NET. Democratizando a LGPD. Sugar Brasil. Unificando o comércio global. Levening. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. Univem. Conexão que transforma vidas. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. O aprendizado que faz brilhar. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Qualidade, sofisticação e requinte. Você só encontra aqui, nas ET Móveis. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. CM Corretora de Seguros. Seguro, só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierut Estúdio. Produção de áudio publicitário. Huberley Rocha Contábil. Dois Design. Nascemos designers. Crescemos comunicadores. Desset Speaking. Subtitulado. Descent